Senhoras e senhores, falamos ao vivo pra decisão da Libertadores da América. O time do Corinthians lutou, batalhou, são duas temporadas nessa série. Incrível que a gente foi recuperando a autoestima do elenco todo. O time começou a engrenar no campeonato. Já conquistamos praticamente o brasileiro, porque a última rodada a gente pode perder. E o Palmeiras tem que vencer com a diferença de 11 gols de saldo. Mano, o Caneco é nosso, mas estamos aqui pra Comebol Libertadores. Corinthians vs Grêmio. É jogo único, é emoção à flor da pele. São 10 minutos a duração da partida no nível lenda. É aquela qualidade e emoção, porque aqui não. Aqui não tem reset, meu parça. O elenco do Timão tá praticamente 100%. A gente tem uma preocupação muito grande, é com a defesa. Vocês sabem que o Robson Bambu direto entrega a paçoca. Foi assim nas semifinais do primeiro jogo contra o Peixe. Infelizmente o João Vitor tá lesionado duas semanas. Agora faltam seis dias apenas, mas ele não tá no jogo. E isso aí pode fazer uma falta danada. Então é isso, já estamos aqui ao vivo. O palco da decisão, olha a nossa torcida toda em busca dessa taça. A taça da Libertadores do Timão em busca do Tri, mano. Vamos pra dentro do bicampeonato. Aliás, a gente vai pra cima do Grêmio. A estatística mostra que o Corinthians é o favorito pelo elenco que a gente conseguiu formar. Mas sabemos muito bem que o Grêmio saiu aqui da série na segunda divisão. Tá na primeira e conseguiu chegar a essa decisão. É mais um time difícil de ser batido. Estádio é no Equador. O Pechincha vai ser o palco dessa decisão. Aí o trio de arbitragem. Esperamos que eles não cometam erro e que o VAR funcione aí na série. Arrebenta, destrói e esmaga esse botão do like se tá curtindo até aqui. Muitas coisas maneiras vão acontecer. Mas saiba que não temos reset. Então se aguente, cara. Se não der o título, a gente continua buscando. Metralha o like, então se inscreve se é novo. Ativa o sininho, me siga no Instagram. E vamos, cara. Olha a escalação, os 11 iniciais para a decisão todo mundo no esquema. Patrick de Paula e Maicon conversam para organizar o meio campo e proteger a nossa defesa. Já que eles são o volante e o meia de ligação da equipe. A escalação do timão vem com Roger Guedes, Gabriel Barbosa, o Gabigol e Yuri Alberto. Um trio muito ofensivo que tem entrosado e tem como arma secreta de Arrascaeta. Como meia atacante, o cara que deixa os três aí na cara do gol. E estatística também mostra que o Grêmio não para, mano. Eles também não jogam para a defesa. Tem um trio ofensivo, tem o Diego Souza. Sempre perigoso, independente da idade que ele tem. Aí o Arana já dando aquele aquecimento. Também o Benítez, ex-jogador do São Paulo. A Arrascaeta está ali, o Gabi vai dar o toque nela. Juizão autoriza. Começa a decisão da Libertadores 2022. Aí o Corinthians vem jogando com o Guga. Sai pela direita, bola no Yuri Alberto. Está pedindo o Gabi, ele tentou, forçou o passe aí com o Arrascaeta. A gente tem que ter uma certa tranquilidade. Tem que botar a bola no chão, saber trabalhar. E não dá vacilo, não forçar a jogada boba e entregar ela de volta para o Grêmio. Chutão no Diego Souza, o Benítez errou. Arrascaeta já parou com o Maicon. Aí tem o Gabi buscando o jogo. Roger Guedes já pede ela na esquerda. A ideia era boa, mas o passe saiu fraco. Aí vem o Campas. Volta com o Sarará. Matheus Sarará distribui ela com o Jânerson. De olho na marcação, está o Guga. Nosso lateral direito já deu um toquezinho maroto no calcanhar ali. Juizão não caiu nessa. Para o jogo, chama atenção. Vai tentar de início, né, mano? Administrar. Se tiver entradas mais duras, com certeza, ele vai chegar com o cartão. Preparado o Martim Benítez. Ele tem qualidade nessa direita. Levantou, fechado. A defesa falha. Vai voltando com o Jânerson. Patrick. Tira dali. Bola volta. Arrascaeta tenta. Briga o Grêmio. Diego Souza para o Campas. Bateu para o gol. Ela vai em tiro de meta. E olha o João Paulo, o pistolaço, né, mano? A gente tem que chamar a atenção ali da defesa que deu um apagão na bola parada do Benítez. Vamos lá, João Paulo. Aquela saída de qualidade que a gente fez vários gols. Iniciando assim, ó. Dele para o Guga. E já se apresenta o Yuri Alberto fazendo essa passagem pela direita. O Guga ficou ali. A gente segurou e esperou a passagem dele nas costas do Vichiatto. Cruzamento fechado. Bola sobrou. Roger Guedes. Gol do Corinthians. A torcida explode o estádio aqui no Equador. Roger, Roger, Roger Guedes abre o placar para o Timão. A música toca ao fundo. Na bola que foi tramada, como eu disse, a gente fez vários gols na Libertadores nessa saída do João Paulo para o Guga. Aí ele toca, espera na vôo e o Roberto deixa ele livre para cruzar. Cruzou na bola. Perigoso goleirão tentou desviar ela, mas desviou nos pés do Roger Guedes. Timão 1 a 0. Começamos bem a decisão. 13 minutos de partida. Bola adiantada aí para o Campas. Nossa, cruzamento de três dedos. Ela para o Diego Souza. Afastou a Rascaeta. Tem sobra para o Grêmio. O Patrick chegou. Diego Souza fecha. A porteira, Lucas Veríssimo, tentou adiantar ela para o Patrick. Bola perigosa. Já tem falta. E o árbitro da partida vai aplicar o primeiro cartão amarelo para o Patrick de Paula. É um volante. É perigoso ficar com ele pendurado. A gente vai ter que pensar direitinho no segundo tempo. Se ficamos ou se colocamos, cara. O Zé Gabriel. Tem bola para o Benítez sempre. Ele na bola parada do Grêmio. Levantou ela para o meio Campas para o Léo Gomes. Vai ter espaço. Trouxe para a batida ainda com ele. Limpou bonito. Bate no meio. O João Paulo agarra. E já tem saída de jogo. O Corinthians ficou notório pela velocidade de contra-ataque. E não vai ser diferente aqui. Olha o Roger Guedes. Tem um topo cima no Yuri. Bola não passa. Benítez domina. Acha ali na direita o Janderson. Já chega o Guga tomando. Vamos trazer na velocidade pela direita. O Guga tem muito espaço. Ninguém marca. Falha bizonha grotesca do Grêmio. Bola tocada para o meio. Tira a defesa. Patrick de Paula na sobra. Arrasca para o Guga. Para o Gabriel Barbosa. Janderson pressionado. A gente está marcando a saída de bola do time gaúcho. Vem ali o Roger Guedes já chegando no Léo Gomes. Esticou. Nossa. O Campas fez o jogo de corpo. Deixou o Arana na saudade. Patrick de Paula já aparece ali. Vem bola de novo o Campas. Arana para tentar se recuperar. Deixou cruzamento. Tira João Paulo de soco. Sobra ainda com o Sarará. Pode chutar. Tentou o passe. Acabou errando. O Corinthians vai encaixar um contra-ataque. Vem Gabigol. Bola para o Yuri Alberto Domi. Não abriu. Que bolão no Guedes. Está impedido. Impedimento por muito pouco. O atacante da esquerda do Timão não sai na cara do goleiro. Bruno Alves também ex-zagueiro do São Paulo. Vai batendo essa bola para frente. Diego Souza fez o pibô ali. Ele ganha todas. Ele é muito bom nesse papel. Bola ainda está tramada. Arrasca toma. Gabi. Gabi no Yuri Alberto. Vamos voltar. O toque é bom. Tem vantagem para o Timão. Aí o Arrascaeta. Esperou o Yuri. Tocou de três dedos. Ele chegou nela. Botou na frente do Rodrigues. Cruzamento. Vai. Que é tua, meu atacante. Bola com o Grêmio. Sai de novo aí o Frizo. Bola adiantada para o Campas. Ele no ataque com o Janderson e o Diego Souza. Benítez armando as jogadas. Distribui aí para o Frizo. Recebe de volta. Arrascaeta. Os dois pensadores ali. Melhor para o Uruguaio. Já pega essa tenta no Yuri. Alberto. Tinha um zagueiro ali. Mais atrás toca o Grêmio. Vai tentando espaço. A gente está fechando bem o meio e também as laterais. Agora uma falta aí do Arana. Vai ter bola na área provavelmente. O Grêmio não está perdendo tempo. Toda falta é um cruzamento do Benítez. E ele manda. Preferiu curto, hein, cara. Agora recebe a jogada ensaiada. Gremista. Cruzamento para o Diego Souza. Atira a zaga. Aí o Gabigol, hein. Solta ela para o Maicon. Tem uma rasca pedindo livre. Vai o Corinthians para o contra-ataque. Arrascaeta atrás. Toca. Tocamos errado, cara. Esperamos a volta da marcação do Grêmio. E tem Diego Souza. Tentando para cima do bambu. Caprichou ali, mas saiu no meio fácil para o João Paulo. O Corinthians sai jogando bola para o goleiro. Aí o Veríssimo. Sai com o Guga pela direita. Maicon está livre. Pede no meio. Domina. Devolve. A jogada pode fluir. O Sarará fechou ali no corpo. Ainda com o Grêmio. O Janderson tocou para o meio. O Patrick falhou. Olha o Diego Souza. Bambu. Ô, Bambu. Ô, Bambu. Defendeu o João Paulo. Rasga a defesa. Rasga de qualquer maneira. Agora, Robson Bambu é o ponto fraco da nossa defesa, cara. Infelizmente, não tem outro. O Marlon Freitas tem muito menos overall que ele. Primeiro tempo. O Corinthians vai vencendo mais quatro chutes do Grêmio contra um nosso, cara. Só o do gol realmente ali na sobra com o Guedes. Vamos ver o que a gente faz aí para o segundo tempo. O Patrick de Paula está amarelado. Está perigoso. Eu vou colocar o Zé Gabriel, mano. Não vamos arriscar aí. E a gente tem na defesa realmente o Marlon Borges, aliás. Ele tem 72 de over. E a gente vai ter que seguir com o Bambu. Uma alteração, então, do Timão. Recuperando ali o Patrick amarelado para a entrada do Zé Gabriel. Vamos ver o que acontece. Último tempo. Eu espero que não tenha prorrogação. Mas tem jogada com o Janderson Veríssimo no carrinho. Só na bola. Lucas Veríssimo. O xerifão da defesa do Timão. Mas voltou na saída errada. Bola está com o Diego Souza. Vai para girar. Tentou para o meio. Falhou. João Paulo. Defendeu. Goleiro do Timão. Mais uma vez. Rola a parada. É esse canteio. Martim Benítez. Expectativa ali. Vamos lá. Defesa. Atira a Guga. Rasgou ela. Mais com completa. Sobra com o time do Grêmio. Recupera o Roger Guedes. Soltou ela para o Yuri. Bola longa. Ainda com o Grêmio. Vem marcação do Guedes. Dá espaço não. Briga. Isso mostra raça. Raça pura. Yuri Alberto tentou soltar lá no Gabi. Ele e o Bruno Alves. Quase deu Gabi gol. Sai o Grêmio. Bola esticada no Campas. Outro drible de corpo para cima do Aranha. O segundo. Ele traz. Ele finta. Ele cruza. Tira a defesa. Arrascaeta bate para o meio aí com o Gabi. Escorou. Não ganha. O Grêmio vem martelando. Vem pressionando. É uma blitz do Tricolor Gaúcho. Bola adiantada. Deu Zé Gabriel. Com a rasca. Bota ela no chão. Agora lança a Gabi. No Yuri Alberto. Chega rasgando de qualquer maneira. Ganhou. Ganhou na boa. Toca ali no meio. Bola mais atrás. Maicon. Esticou a frente para o Arrascaeta. A defesa gremista sai jogando. E é lateral. Vamos lá cara. Respira time. A gente tem que criar chance. A gente tem que pressionar o Grêmio também. Porque eles estão se sentindo bem jogando. Bola para o Bambu. Brigou ali. Não ganha. E deu ruim. O Bambu não está no jogo. O Bambu não está no jogo. Olha o que ele fez cara. Ele não acertou o passe. E ainda errou a bola para o gol do Diego Souza. O empate do Grêmio. Olha só. Ele tentou na dividida. Ficou lá para trás. Demorou três horas para chegar o Diego Souza com 50 anos. Chegou à frente dele mano. Ah pelo amor de Deus. Que falta o João Vitor faz aí na nossa defesa. É o empate do Grêmio. E o Grêmio vai colocando aí o Ferreirinha. A torcida vai empurrando o time. Um atacante veloz e habilidoso. Provavelmente para jogar ali na esquerda. Vamos ver lá cara. Agora a gente vai ter que sair um pouco mais né. O time parou também no segundo tempo. Não ficou na frente. Só deu a posse de bola para o Grêmio. Aí tem com o Guga. Está marcado e limpa. Boa Guga. Sai no talento. Abertura com o Zé Gabriel. Já vai vendo o Arana. Tocou nele na boa. Roger Guedes. Já aparece e está de boa a rasca. Tem o Gabi. Ah velho. Era no Yuri Alberto. Vai pelo meio. Tranquilo aí o Robson. Bambu agora. Vamos ver se ele recupera a autoestima para esse jogo. Guilherme Arana vem trazendo o tem. A bola livre. Linha de fundo. Ameaçou. Rolou para trás. Uma rascaeta. Vem o chute. Bola passa a esquerda do goleiro gremista. Quase deu bom cara. Quase deu bom nessa finalização. E vamos botar o time um pouco ofensivo. Porque o Grêmio está com o zagueiro no ataque. Eles querem definir o jogo. Não querem prorrogação. Não querem pênalti. Eu acho que nem tem. Prorrogação na liberta. Olha o chute. Meu Deus do céu. Caraca velho. Caraca mano. Ah tem hora que dá um apagão aí na defesa. O erro de saída com a rasca. E sobrou para o Diego Souza. Ele é perigoso demais. Acredita na saída em João Paulo. Aquela é de sempre. Aquela é de sempre. Matou na caixa o Guga. Esticou ali. Está com o Yuri. Tem passagem do nosso volante. E ele foi. É o Michael. Tem Gabigol. Tem Roger Guedes. Michael traz na linha de fundo. Olhou tranquilo. Bola no Gabi. Gol do Corinthians. Gabi, 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 Gabi. Gol. É gol do Corinthians. Recebeu a bola do Michael. O goleiro não saiu para dar de soco. Ele antecipa o goleirão do Grêmio. E de cabeça que não é o ponto forte. Mas o faro de artilheiro prevalece. Gabi, gol. Bota o Corinthians de novo na frente. Agora é o seguinte cara. O Arrascaeta joga demais. Mas hoje ele não está tão bem. E está cansado. Vamos botar o cara que vem brilhando sempre. E lá na lateral esquerda, infelizmente, o Arana já está no último gás. Vamos meter o Ayrton Lucas. O Guga também está bem cansado. É hora de pôr experiência. E para a gente ter uma válvula de escape. E também dois laterais para ajudarem a nossa dupla de defesa. Duas alterações aí no timão. Três, aliás. Vamos ver qual é. 70 minutos ainda tem muito jogo pela frente. Tem balão lá para o Robson Bambu. Escorou de cabeça. Voltou de novo. Faz a falda. Boa. Robson Bambu. Agora sim, velho. Tem que jogar desse jeito. Aí o timão vem para o contra-ateca. Roger Red estava impedido. Estava impedidaço. Mais uma alteração no Grêmio. Elias Manuel vem para o jogo. É um cara atacante, hein. Um ofensivo. Saiu o Benítez. Vai para o tudo ou nada o Grêmio. 73 minutos. Saiu o Edilson. Cobra o impedimento. Já manda para frente. Zé Gabriel escora. Ainda com o Grêmio. Saída de bola pode ser perigosa para eles, hein. Olha o que eu falei. Olha o que eu falei. O timão retoma. Roger Redes deixa o Yuri Alberto na cara do goleiro. Cavou. Voltou. É rede. Gol do Corinthians. Acabou. O timão vai ganhar essa liberta. E Yuri Alberto. Eu falei, mano. A gente está prevendo esse jogo. O Grêmio está trocando bola. Se mandou. Botou o atacante à reveria. Tirou os meias. E, cara, não tem onde sair. É ligação direta. E quando o zagueiro perde, a gente encaixa esse contra-ataque. E Yuri Alberto tentou o gol. Puscas na assistência do Roger Redes. Goleirão defendeu. Mas aí no rebote, pai. Não tem dessa. É gol do Corinthians. E Yuri Alberto. O Grêmio segue atacando. Vem com o Ferreirinha. Já está com outro zagueiro ali na frente também. Vai dar espaço para caramba para o Corinthians. É o Maicon quem carrega. Trouxe ela. Já viu o Vina. Já viu o Vina. Vai pintar o quarto. Gol do Corinthians. É do último Vina. Vina sempre. Ele Vina. O cara do segundo tempo. Recebe a bola do Maicon. Toca na saída. Chute de leve. Com carinho. Ele beija a bola para ela enfiar dentro da rede. O quarto gol do Timão. O Grêmio se decidiu ir para o ataque. Se deram mal. Esqueceram que a gente tem um ataque. Um contra-ataque muito veloz. 4 a 1. Show na Libertadores. Principalmente no segundo tempo. Tem o Rodrigo que tenta. Vai dar a bola de graça de novo. Esticada no Campas. Brigou ali no alto. Zé Gabriel está com ela. Bota no chão para o Vina. Tem mais um contra-ataque. O Grêmio não tem mais defesa nessa altura do jogo. O Roger Redis pediu. Saiu sozinho. Vem mais um. Zagueirão. Faz o corte. Aí está no meio com o Fagner. Distribui no Maicon. Traz. Gabi. 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 40 minutos. Segunda etapa. O Corinthians joga a base de música no segundo tempo. Primeiro fraco, mano. O time ficou no 1 a 0. O Zé segurou nele. Bastou o Grêmio empatar para a gente desenvolver o nosso futebol de volta. E tem bola ali no chão. Ayrton Lucas. O lateral esquerdo já adianta ela para o Vina. Tem o domínio. Tentou ali e era no Roger Redis. Gabi devolve e nós esforçamos, hein? Última alteração aí do Grêmio. O Kahneman. Não sei a ideia do treinador. Botou um zagueiro. Será que ele quer evitar o quinto gol? Lateral aí com o Kaique Barbosa. Edilson Bruno Alves. Bola para o Campas. Ah, o Ayrton Lucas toma. E adianta. No Roger Redis. Já passou o Vina. Domina. Categoria. Limpou. Rolou para o Maicon. Aí dele para o Gabi. Já passou o Vina de novo. Vai pintar o quinto. Gol. Ela não vai para a rede. Chutão. Lucas Veríssimo no alto. Passou dela. O Grêmio tem a posse aí. Aí não tem, mano. O contra-ataque vai ser nosso. Não deu. Vai ter mais um. Vai ter mais um lance. Sim, senhor. Já está disparando aí vários atacantes. Tem o Ponta também. O Vina tentou. Juizão vai acabar o jogo. Tentou mais um passo o Gabi. Vai acabar. Vai acabar. Fim de papo. A Libertadores é do Corinthians. Campeão da Libertadores. Última. O Mighty 4 a 1 no Grêmio. E a festa é toda alvinegra. Tentou mais um trabalho. Olha lá. E a festa é toda alvinegra. E a festa é toda alvinegra. É a festa. E a festa é toda alvinegra. É a festa. E a festa é toda alvinegra. E cara, tá aí a taça da Libertadores, Timão campeão, só faltou um detalhe que eu me esqueci, velho, a gente tinha que ter colocado o William pra ele ser o capitão e levantar essa taça, mas tá ali tranquilo, o Timão tá agora no Mundial de Clubes e no próximo episódio, bebê, a gente vai em busca dessa taça aí, vamos jogar semifinais e quem sabe até a decisão, caso a gente chegue lá, confira um dos dois vídeos que estão aparecendo na tela, eu tenho certeza absoluta que você vai curtir, e continue no Geração Gamer, tamo junto e até a próxima!